Isso aí galerinha, vamos ver? Questãozinha da UDESC UDESC 2012 1 A questão 2 Desta prova que eu tenho em mãos Muito bonita a questão A Figural mostra um projeto de massa 20 gramas Se aproximando Com velocidade constante V De um bloco de madeira De 2,48 kg Que repousa na extremidade de uma mesa Com 1,25 m de altura E lá tem Um desenho representando a mesa Na mesa nós temos Um bloco Esse bloco Ele diz que tem 2,48 kg Aqui tem um projétil Desenhado Diz que esse projétil tem massa de 20 gramas Esse projétil tem uma velocidade Em direção ao bloco Diz que a altura da mesa Do tanto da mesa até o chão É 1,25 m O projétil atinge o bloco E permanece preso a ele Choque inelástico Após a colisão Ambos caem E atingem a superfície A uma distância horizontal De 2 m da extremidade da mesa Então eles vão bater aqui pra frente Uma distância de 2 m Em relação Ao finalzinho da mesa Conforme mostra a figura Despreze o atrito De um bloco De madeira e a mesa Assinale a alternativa Que contém O valor Da velocidade V Do projétil Antes da colisão O cara quer saber A velocidade Desse sujeitinho aqui Essa velocidade Antes dele bater lá E jogar Este bloco A 2 m da mesa Primeiro tem aqui Uma questão de Lançamento horizontal Importantíssimo lembrar Do princípio de Galileu Que nós podemos calcular Independentemente O movimento na horizontal Na vertical E na horizontal Como eu tenho altura Eu consigo calcular O tempo de guerra Seja por teorema De energia Energia potencial Gravitacional Igual a energia cinética No final E achar a velocidade Que a bloquinha bate no chão E depois Com a equação horária Da velocidade E achar o tempo Ou pra ficar mais prático Pegue a equação horária Da posição Substitui os dados E obtenha o tempo Que o bloquinho Demorou pra chegar Lembrem-se Que o tempo de queda Depende só da altura Apenas Do movimento vertical O movimento horizontal Não tem nada a ver Com o tempo de queda Lembram? Da arma Da planície Quando eu soltava O giz e dava o tiro A pala bateu no chão Lembra disso? Lembra dessa aula? Pois é Posição final Então cuidado Estou olhando só Para a vertical Posição final Se eu chamar isso aqui De zero Então ali é a posição 1,25 né gente? Tudo bem pra vocês? Posição inicial Chamei de zero Velocidade inicial Pra baixo Da caixinha Zero Ela não tava caindo Quando ela deslizava Sobre a mesa Ela só começa a cair Quando a mesa acaba Então a velocidade inicial Dela é zero Aceleração Tem que ser Na terra Só botar na terra Isso aí Dez Mais ou menos dez? Não, já está escolhido aqui Mais ou menos dez Eu disse que aqui era zero E pra lá era 1,25 Então pra baixo é mais A gravidade atua pra baixo Então é mais T ao quadrado Sobre dois 1,25 Zerou Zerou 10 dividido por 2 É 5 Tá multiplicando Passa dividindo Sempre 25 Dividido por 5 É 25 Com duas casas Após a vírgula 0,25 Ao quadrado Passa Raiz quadrada Raiz de 0,25 É 0,5 Quer dizer que ficou 0,5 segundos Caindo E como na horizontal Não tem aceleração O movimento é uniforme Na horizontal Eu posso pegar Esse tempo E essa distância E descobrir Que vai gostar Que ele tinha Na horizontal Após levar o tiro Então agora É apenas Horizontal Quando é horizontal Eu posso usar A mesma equação Só pra ficar elegante Porém Não se esqueçam Que agora A aceleração É Zero Posição final 2 metros Exposição inicial Zero Velocidade De hoje De hoje No início De dar aula E vou estudar O choque Entre esses dois caras Como trata Se de um choque Quantidade de movimento Inicial Igual Quantidade de movimento Final Quantidade de movimento Do projétil Mais do bloco No início Do projétil Mais do bloco No fim Ai meu pâncreas M vezes V M vezes V M vezes V M vezes V Projétil Projétil Bloco Bloco Projétil Projétil Bloco Bloco A repetição Leva à perfeição Fazer muito exercício Aprende Não fez Não tem o que fazer Massa do projétil Opa Gramas não Vou dividir por Mil Pra passar pra quilograma 0,02 Velocidade do projétil Antes do tiro Antes do contato Não sei Massa Do bloquinho 2,48 Velocidade do bloquinho Antes de receber o tiro Zero Massa do projétil 0,02 Velocidade do projétil Logo após ter atingido o bloco É a própria velocidade do bloco Ou seja Quatro Massa do projétil 2,40 Aliás Velocidade do bloquinho Após o tiro Quatro Aqui zerou Ficou 0,02 Vez a projétil Antes do tiro Atingir o bloco E aqui Eu não vou fazer Essas multiplicações Eu vou pensar assim Vou colocar o quatro Em evidência Vai ficar 0,02 Mais 2,48 Que é 2,5 E aí eu multiplico por quatro O que dá Dez Tá multiplicando Passa Dez dividido por 0,02 Igual às casas Elimina a vírgula Fica cem Fica mil Dividido por dois Que é 500 metros por segundo Porém no gabarito Tu não vai encontrar 500 metros por segundo É quilômetros por segundo Passar de metros Para quilômetros Você só divide por mil Então 0,5 quilômetros Por segundo É a velocidade Do Projétil Antes de atingir o bloco Essa é top Essa é top Esse é o cara Que é muito Muito fera Mata essa questão Muito O cara tem que ser Muito fera Tem que estar exercitando Tem que ter 24 Assistências Ao longo do ano Aí ele chega Aí eu boto a minha mão As duas mãos no fogo O cara vê assistência Todo ano O ano todo As duas mãos no fogo O cara faz Faz Agora nós 45% no tempo Deus te proteja Meu amigo Agora Por favor Nunca vá falar Que é a estrutura Que deu merda Tu olha no espelho E fala Fui eu pai Fui eu que não estudei Porque eu estava aqui vendo Tá pai Eu estou aqui acompanhando E não vem Nada Se tu não passar Em qualquer vestibular Tu bate no peito E fala Eu errei Por favor Porque senão É questão realmente De a gente ter uma conversa De homem para homem De homem para mulher De pai para Professor Porque aí chega até Ficar um pouco irritante Porque volta e vê O aluno não passa E vem botar no da gente Não, não, não Aí não Aí a gente vai conversar Bem sério Se isso acontecer Vai galerinha Então ó Meu merda Assume a responsabilidade Porque essa aula Tem estado vazia Ao longo do ano Vazia Hoje está cheia Mas ao longo do ano Vazia Me perdoe a galera Que estava aí Desde o começo do ano Tem galera Que não precisava Estar escutando isso não Estou dando uma sacolejada Na galera Que acha que vai resolver O vestibular agora Tchau 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 Tchau